Quem viu, mas o povo das almas, quem viu, hoje não pode esquecer, quem viu, mas o povo das almas, quem viu, hoje não pode esquecer, Mas ele morava numa pedra furada, seu molo morava nela, mas lhe deu sua morada, mas ele mora numa pedra furada, seu molo morava nela, mas lhe deu sua morada. Já vai seu molo, lá por portão do cemitério, já vai seu molo, lá por portão do cemitério, Vai levando todo o marro do cemitério pra calunga, vai levando todo o marro do cemitério pra calunga, Meu pai Oxalá é o rei, venha nos valer, meu pai Oxalá é o rei, venha nos valer, O velho ômulo, a totóbaluaê, e a totóbaluaê, e a totóbaluaê, e a totóbaluaê, e a totóbaluaê, é o velho Oxalá. Eu fiz um pedido, a santas almas da totóbaluaê, No cruzeiro eu fiz um pedido, a santas almas da totóbaluaê, Mas eu firmei no cruzeiro das almas, salve seu molo, De toda a perturbação, mas eu firmei no cruzeiro das almas, salve seu molo, De toda a perturbação, no cruzeiro eu fiz um pedido, a santas almas da totóbaluaê, A santas almas da totóbaluaê, mas eu firmei no cruzeiro das almas, Para livrar filhos do mal, de toda a perturbação, mas eu firmei no cruzeiro das almas, Para livrar filhos do mal, de toda a perturbação, Firmadinho, 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 firma, 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 Vem uma ave maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas vozes, Entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Quando o galo canta, anunciando que é dia, quando o galo canta, Quando o galo canta, anunciando que é dia, as almas perdem, Pois a ave maria, ave maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas vozes, Entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Quando o galo canta, anunciando que é dia, as almas perdem, Pois a ave maria, ave maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita as suas vozes, Entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Subescada de Jacó, a procura de Oxalá, Subescada de Jacó, a procura de Oxalá, Encontrei com os pretos velhos, na escada de Jacó, a procura de Oxalá, Encontrei com os pretos velhos, na escada a trabalhar, Encontrei com os pretos velhos, na escada a trabalhar, A barquinha de Noé, sete anos navegou, A barquinha de Noé, sete anos navegou, Ela bateu na pedra, e as almas não se afogou, Ela bateu na pedra, e as almas não se afogou, Mas eu passei na ponte, pela madrugada, Eu passei na ponte, pela madrugada, Os tambos unia, e as almas trabalhavam, Os tambos unia, e as almas trabalhavam, Quando chega na Braúna, ele estremece o mundo inteiro, Quando chega na Braúna, ele estremece o mundo inteiro, Casca de pau tem mironga, lá no cruzeiro, Quarta, casca de pau tem mironga, lá no cruzeiro, Quarta, mas quando o filho é duro nessa terra, Seu mirongueiro lironga, quando os filhos é duro nessa terra, Seu mirongueiro lironga, casca de pau tem mironga, Seu mirongueiro corta, mas quando o pau é duro na calunga, Seu mirongueiro derruba, quando o pau é duro na calunga, Seu mirongueiro derruba, lá na Bahia tem uma pedra muito grande, Aqui no rio tem um lindo cruzeiro, Lá na Bahia tem uma pedra muito grande, Aqui no rio tem um lindo cruzeiro, João Braiano vem da Bahia, Aqui no rio para ser um feiticeiro, João Braiano vem da Bahia, Aqui no rio para ser um feiticeiro, Lá na Bahia tem uma pedra muito grande, No rio tem um lindo cruzeiro, Lá na Bahia tem uma pedra muito grande, No rio tem um lindo cruzeiro, O espírito velho vem lá de Angola, Nesse cruzeiro para ser um feiticeiro, Pai Benedito vem lá de Angola, Nesse cruzeiro para ser um feiticeiro, Salve Salve Pai Benedito, Salve Vaucambina, Salve Vaucambina, Salve Vaucambina, Salve Vaucambina, Salve o povo das almas, Eu perdi as almas, As almas me atenderam, Eu perdi as almas, As almas me atenderam, Eram santas almas, A do cruzeiro, Eram santas almas, A do cruzeiro, Eu perdi as almas, As almas me atenderam, Eu perdi as almas, As almas me atenderam, Eram santas almas, Lá no cruzeiro, Eram santas almas, Lá no cruzeiro, Salve, salve, Salve Vaucambina, Salve. Salve. Salve o ponto. Salve o Rosário Bento. 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 Quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, agora que eu quero ver. Quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, quem vai me ajudar a tremer, agora que eu quero ver. Nães preta velha, quem mandou fazer esse laço, vem me dizer quem mandou, a no cruzeiro quem mandou fazer esse laço. Vem, meuongueiro, vã dizer quem mandou, os pretos velhos são velhos feiticeiros, desamarra esse laço dos filhos do terreiro. Do feiticeiro e desamarra esse laço dos filhos do terreiro Lá na mata tem cachoeira onde baiano chora Lembrando do cativeiro Lá na mata tem cachoeira onde baiano chora Lembrando do cativeiro Baiano passa a mão marchando em cavaco que voa longe Quanto baiano mais bonito é o tom Baiano perma meu ponto desses filhos na baía Quem tem medo de cobra não põe o pé em rodinha Baiano perma meu ponto desses filhos na baía Quem tem medo de cobra não põe o pé em rodinha Eu teme meu zário vento Quem me deu foi o meu pai Eu teme meu zário vento Quem me deu foi o meu pai No dia que eu rezo muito as contas de ouro cai No dia que eu rezo muito as contas de ouro cai Eu teme meu zário vento Quem me deu foi o meu pai Eu teme meu zário vento Quem me deu foi o meu pai No dia que eu rezo muito as contas de ouro cai No dia que eu rezo muito as contas de ouro cai Salve o ponto do Rosário vento Salve o pai Benedito Salve a avó Maria Cumbi Salve a avó Cambina Salve o pai Joaquim Salve o pai Jacó Salve o pai João Salve o seu milhão guia O que? Mas o seu ponto com a força de Oxalá São casal, vão trabalhar E o negro velho tem o pé no chão Vem lembrando nossas alas Pra olhar mais esse espelho Vão lhe dar proteção Salve, salve Salve, salve, salve O negro velho firmou seu ponto Vem lembrando da ex O ponto de negro velho Ele tá com o pé no chão E o negro velho na Umbanda Vem lembrando da ex O ponto de negro velho Tá na sola dos pés O negro velho firma aqui O negro velho firmou lá Com a força das santas amas Esses fios vão ajudar Salve, salve Salve, salve, salve o terreiro do Pai Benedito Salve a força das orações Salve, salve o Umbanda Raiz Salve o Cruzeiro Salve a fumaça do cachimbo da vovó Pai Benedito, a sua Umbanda cheira Pai Benedito, a sua Umbanda cheira Cheira cravo e cheira rosa Cheira flor de laranjeira Cheira cravo e cheira rosa Cheira flor de laranjeira Pai Benedito, a sua Umbanda cheira Pai Benedito, a sua Umbanda cheira Cheira cravo e cheira rosa Cheira flor de laranjeira Cheira cravo e cheira rosa Cheira flor de laranjeira Salve, salve o terreiro do Pai Benedito Cheira flor do Pai Benedito Alguém tendo unidade Olhe o correspondingente Cheira��� grantoria Salve o управack